Essa talvez seja a última vez que nos veremos Você nunca mais irá ouvir falar de mim Eu vou sair da sua vida pra que você saiba Que tudo que tem começo também chega ao fim Quem vai pra guerra pode matar ou morrer Quem entra no jogo arrisca ganhar ou perder Quem vai pra guerra pode matar ou morrer Quem entra no jogo arrisca ganhar ou perder Já não tenho mais palavras pra pedir desculpas Até pelo que eu não fiz já lhe pedi perdão Ao invés de alguns carinhos você me maltrata Fala que eu já não existo pra o seu coração Já arrisquei a minha vida pra não te perder Agora vou fazer de tudo para lhe esquecer Já arrisquei a minha vida pra não te perder Agora vou fazer de tudo para lhe esquecer Eu irei fazer de conta que não lhe conheço E seguirei o meu caminho sem olhar pra trás Se quiser fazer o mesmo eu lhe autorizo Pois saiba que já não me importa É pra mim tanto faz E por não mais querer me não choro porque No mundo tem muitas outras além de você E por não mais querer me não choro porque No mundo tem muitas outras além de você